Oi meus amores, de novo aqui para mostrar para vocês mais um vídeo de recebidos E começando mais um vídeo de recebidos, eu quero dizer que no final eu vou mostrar para vocês os looks Esse mês eu recebi muitos looks lindos, como esse vestido que eu estou usando E eu vou mostrar lá no final, vou vestir todos os looks para vocês Porque vocês falam que eu não sei mostrar os meus recebidos, então aguardem Esse mês muitos recebidos, La Mer La Mer é uma marca super premium que eu fui num evento esses dias e eles me deram esses dois produtinhos aqui E o olhinho eu estou usando muito, muito, muito para esta área aqui dos olhos Para não craquelar a minha make e eu adorei E veio um creminho também que eu ainda não experimentei, eu nem conhecia essa marca La Mer Gente, é uma marca top de linha, uma marca de ponta mesmo E este mês, como eu tinha dito no mês passado, não abri os recebidos A não ser os que já vem aberto ou que a gente pega em eventos E eu fui num evento da Nikvik e recebi esses produtinhos aqui Que eu estou louca para experimentar, então não vi a hora de gravar os vídeos para poder mexer aqui e experimentar E eles me deram dois kits, um para cabelos loiros Que é o loiros luminosos e o outro com ômega ativo Para reparação total da Nikvik e esse shampoo seco que eu já conheço e eu amo Adoro esse shampoo seco, ele não fica branco como os outros, sabe? Eu gosto muito desse shampoo seco aqui Eu uso muito o shampoo seco, gente, muito preguiça de lavar o cabelo Nikvik Fui num evento da Maxton e eles fizeram essa caixinha com a minha foto Achei tão bonitinho Podiam ter feito um photoshop aqui e tal, mas valeu Olha que lindo Fiquei bem feliz de ganhar essa caixinha E tem vários que eu não abri, estava ansiosa para abrir, mas queria abrir aqui com vocês Chegou esse daqui da Guirlan Todos os meus recebidos chegam lá na casa da minha mamãe em São Paulo Porque aqui em casa não chega, correspondência não chega Esse tipo de produto Então, olha só, da Guirlan É um creme para o dia É um creme de firma... Ai, de firma... de firmar a pele Nossa, vou adorar usar isso Creme para o dia As letrinhas são miúdas aqui, estou precisando de uma lupa É de manhã, após o sérum E é um produto para o dia De firmeza para a pele Ai, recebo tantos produtos de Guirlan Obrigado, adoro Guirlan Tem um aqui que eu não sei o que é Esse vídeo vai ficar longo Mas... É da Luzi Batom líquido mate Luzi é uma marca Que eu não conhecia Vou provar Batom líquido mate Luzi Batons líquidos Ai, veio um pó também Pó compacto Vou experimentar Eu recebi da Vulti Um lançamento deles Que é a base HD de alta cobertura Já tinha base HD Mas essa daqui Ela tem em 30 e poucas cores E veio também com esse pincelzinho aqui Ai, que legal Doida para provar O pincelzinho parece uma esponjinha De tão maciozinho Vulti Obrigado, Vulti Recebi Narciso Rodrigues Perfume É um perfume Narciso Rodrigues Perfume Será que é feminino? A cor parece Ou preconceito Só porque é rosa Narciso Rodrigues Obrigado Pelo carinho Essa caixa aqui Que eu recebi ontem Fui na casa da minha mamãe E tava essa caixa lá Já aberta Não tinha Não tinha embalagem E eu Lógico que eu já abri Porque eu fiquei curiosa E eu amei Ter recebido Esta caixa Abri, 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 abri É da Avon E o que veio Veio Esses portas retratos Será que eu posso trocar foto? Posso Veio um porta retrato Bem legal E vieram duas camisetas Do Outubro Rosa Nossa Eu tava precisando Tanto de uma camiseta rosa Outro dia Pra gravar o meu vídeo Do Outubro Rosa E eu não tinha E é uma camiseta De Corrida Avon contra o câncer de mama Parabéns Avon Pela sua iniciativa Com o câncer de mama Nós temos que ter Essa responsabilidade Com nós mulheres De promover O mês do câncer de mama Pra lembrar as mulheres De não deixem de ir No seu mastologista No seu ginecologista No meu caso Que é mastologista Não deixem de ir No seu ginecologista Pra fazer o seu acompanhamento Porque é super importante Isso Pra vida das mulheres Vamos ver Sigma Deixa eu ver Que que eu recebi aqui Magra em oito semanas De Vinícius Possebom Ah o Vinícius me convidou Pra ir no lançamento dele Na Na Bienal E eu estava indo pra lá Mas eu errei Em vez de eu ir Onde estava acontecendo a Bienal Eu fui na Antiga Bienal Onde No Ibirapu era Quando eu cheguei lá Não era E acabou ficando tarde demais Obrigado Vinícius Exercite-se em casa E obtenha Um ano de resultados Com apenas Quinze minutos Por dia Olha Vou fazer isso Ai como será Como será Ele desenvolveu um método Ele me falou Que pra mudar A sua vida Para sempre Eu vou Eu vou testar Isso daqui Hein Vou testar Vamos ver Onde abre Onde abre Desculpe o barulho Dos cachorros Gente Mas hoje eu estou Com hóspedes Os cachorros Do Bruno e da Beta Estão aqui E os meus E os machinhos Não estão se entendendo Muito bem Não está fácil A convivência Dos machos Aqui Que eles estão disputando As fêmeas Estão aqui Olha Do Avon Mais um produtinho Do Avon Hum Com laços Cor de rosa Ai que lindo Que perfume Que embalagem linda Amei Essa embalagem Avon Deixa eu ver Cheira a flores Que flor é essa Muito bom Esse perfume É uma flagância Floral Frutal Inspirada Na essência Da mulher Muito lindo Muito obrigado Adorei As pessoas acham Que a gente Não usa Os produtos De marcas Mais baratas E eu Confesso pra vocês Que eu não tenho Esse preconceito Porque no meu Ramo de confecção Também acontece Esse tipo De preconceito Opa Quem será Quem será Smashbox Cosméticos A Nina Diz que as bases Da Smashbox São maravilhosas Smashbox Queria experimentar A base De vocês Olha Que Olha Meu Como é o nome Ai que fofo E é um batom Vermelho Que vai servir Pra minha Fantasia De malévola Amanhã Olha Batom Adoro Batom Mais cremosos Eu não curti muito Essa onda Dos batons Mate Secos Porque meus lábios Ficam esturricados Não Acho que não combina Com a minha idade Olha Que carinho Gravar o meu nome Num batom Muito obrigado São batons Da Smashbox E isso aqui Isso Ai é um pendrive Ai que fofo É um pendrive Amei Smashbox Smashbox Estou doida Pra provar A base De vocês Ai eu fico Tão curiosa Pra abrir E eu estou Resistindo Ao tempo Aqui pra abrir Pra poder gravar O vídeo E abrindo Na frente Tônico Facial Da Ricoste Primer Pra maquiagem E Demaquilante Hum Muito legal Também da Ricoste Obrigado Ricoste Vou mostrar tudo Pra vocês Que mais Eu recebi Eu recebi Também da Vult Mais um da Vult E são vários produtinhos Aqui Pincel Blush 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 Pó compacto Sombra Sombra As sombras As sombras da Vult Realmente São muito Boas Ai esse daqui Eu também amo 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 Esses 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 batons Aqui Em forma De Pincelzinho Canetinha Amo esses batons Da Vult Obrigado Vult Ah esse aqui É ótimo Hum Dueto De sobrancelha Tinha derrubado O meu E tinha quebrado Chegou mais um Blush Ai adorei Vult Muitas coisinhas Da Vult Ádicos Ádicos Sempre Meu parceiro Aqui Mandando os Produtinhos Vamos ver O que Veio Da Ádicos Máscara Facial E Aluraneto De sódio Mais Arginina Vamos Provar Máscara Devolve A hidratação Nutra Intensivamente A pele Torna-se Iluminada E radiante Contém Inovador Skin Ake E Alurônico De sódio Para a perfeita Restauração Da hidratação Vou provar Ádicos Ádicos É uma marca Muito boa Para tratamento De pele Já usei Bastante E aqui Também Da L'Occitane Amo L'Occitane Também L'Occitane São tratamentos De amêndoa Eu não consigo Enxergar Essas letras Preciso De um óculos Eu sei Que eu tenho Que usar Óculos Mas eu não Quero Vamos ver Do que se Trata Isso aqui É um protetor Solar E esse aqui Parece ser um creme Para celulites Ah Tá aqui Em português Aqui 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 É pra Firmar A pele Ai Maravilha Para as pernas Eu vou usar Muito Obrigado L'Occitane Amo Todos os produtos Da L'Occitane E agora Eu vou mostrar Para vocês Os looks Recebidos Deste mês E esse vestido Aqui É da Luzia Paganoli Olha como ele é lindo Justo Sem ser Escandaloso Amei Esse vestido Já usei E este Também Esse vestido Nude Forrado em Preto Aqui Também Do espaço Da Pepi E mais um vestido Do espaço Da Pepi Que eu amei Mais um look Agora com uma calça Rasgada Que vocês sabem Que eu amo Calça jeans rasgada E Flair O que eu acho Que fica bem elegante E jovem Costumo dizer Para o papo Que esse é um look Que me deixa jovem E ele debocha de mim Só porque eu acho Que o look Me deixa jovem E eu amei também Esta blusa De renda Eu já usei Várias vezes Vocês já viram Várias vezes Que também É Regina Salomão É um look Completo Da Regina Salomão Que eu amei E mais um look Aqui Regina Salomão Que eu e a Pepita Montamos Se vocês quiserem Eu posso ir lá Na loja da Pepita E gravar Várias combinações De looks Para vocês Que eu vou adorar Provar vários looks Lá Também é um Regina Salomão Com a mesma calça Rasgada E mais um look Aqui com a mesma calça Como vocês podem ver Dá para a gente Fazer mil looks Com esta calça E esta é uma blusa Da Divina Pele Que a Pepita Também Me ajudou a escolher E eu amei Estou pronta Para o jantar Papi Vamos jantar E esta camisa Também Da Divina Pele Que eu já usei Várias vezes Eu adorei Eu gosto de usar Ela amarradinha Aqui assim Que deixa um pouco Mais jovem A cinturadinha E eu Amei Esta blusa Da Divina Pele Que a Pepita Também Me ajudou a escolher Beijo Pepita Linda Adorei Estar aí com você Na sua loja Muito carinhosa Muito atenciosa E de extremo bom gosto E é isso gente Mais um recebidos Eu quero muito Muito agradecer A todas as marcas Que mandaram Os recebidos Deste mês Queria agradecer Muito ao espaço Da Pepi Que me mandou Looks lindos Como este daqui Que eu Estou amando Usar todos os looks Da Pepi Muito obrigado Pepi Linda querida E todas as outras marcas Acabei de passar aqui O meu batom Smashbox Que eu adorei E espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo De recebidos Deixe aqui nos comentários Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Se a gente melhorou Um pouquinho Na edição Que vocês sempre Reclamam aqui E inscrevam-se no canal Dê joinha Compartilhem Beijinhos Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau